Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Jaqueta feminina overcore, tecido em matelais C. A modelagem é acinturada com cordão de ajuste. A manga é estilo longa com punhos canelado. A gola é alta. Possui bolsos frontais com fechamento em zíper, capuz removível. E é perfeita para os dias frios da temporada. Composição da peça. 100% poliéster. Medidas aproximadas no site e descrição.